A CIDADE NO BRASIL 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 Muita importância E abrimos a campanha de Natal com os senhores Esse ano gostaríamos de fazer doação de 10 mil censos e conseguimos apenas 6 mil Então Lembrando de Suzana Dias Do seu esposo Dos seus filhos Lembrando Do nosso irmão Edgar de Souza Lembrando Dessa gente que estruturou A história desse país Vamos pedir ao mestre amigo Ao grande Mestre de Nazaré Na comemoração do seu aniversário Que a mesa dos senhores Receba o alimento Abençoado 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 por suas falantes De espíritos abnegados Citamos nesse momento A presença do nosso irmão José Gonçalves Temos o espírito Abnegado De sua esposa Frei Fabiano de Cristo Da irmã Dulce O próprio Chico Xavier Alta de Souza E tantos outros espíritos Homenageando esse momento E juntos Fazemos a prece Que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso santo nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos temos O pão nosso De cada dia Dá-nos do Perdoar-nos Senhor As nossas dívidas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentações Mas livraram o Senhor De todos os matos Porque vosso é o reino Poder e a glória Agora e para todos Sempre que assim seja Graças a Deus Feliz Natal Obrigado Obrigado Deus abençoe Obrigado Obrigado Só o celular É belíssimo É belíssimo Está aberta a campanha Obrigado Vai lá Não é o Não é o É o Ah A quem é que Não faz A gente Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Sim Por favor Foi uma boa ideia Fala com a Sônica Você sempre é útil Não faz Põe Diga 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 Tô Diga 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 Obrigado. Obrigado. Essa é a primeira sexta. Vai lá, senhora. Por aqui, por favor. A primeira. Sim, senhor. É, eu gosto de me achar. Só, Léo. Vai de comer, você vem aqui. O teu filho já está lá. Todo mundo aí você está comendo. Sai por aqui, gente. É uma? Uma. Aqui é tudo uma. Quando não fala nada, é uma. Pra quem que é do outro menino aqui? Não, aqui. Esse rapaz do Pedro. Ah, tá bom. Vai, Léo. Pera aí, pai. Pera aí. 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 Obrigado. Obrigado. Quarta. Ah, é esse? Pode ir? Vai faltar a vergonzinha? Não. Não. Esporta aqui. Eu tenho certeza que está com quem. 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 Eu tenho certeza que está com quem.